Fala galera do Cofemivro, eu sou o Bruno Aguirre e estamos em mais um vídeo preview. Eu vou falar hoje sobre o Afrodite de Peixe Surplus, eu não fiz um vídeo preview dele, apenas fiz um vlog do Curioso Caso do Afrodite de Peixe Surplus, que espantou a galera pelo preço e por ser um item limitado, uma peça por pessoa. Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês o que a Figri virá como extra e mais informações sobre a peça. Então vamos para mais um vídeo preview e Afrodite de Peixe Renegado X. Ele é um item limitado, o Tamashi, não é Tamashi Webshop, é Bandai Collector Shop. A galera continua fazendo essa confusão aí se é Bandai ou Tamashi. Tem um logo lá, ele é Bandai Collector Shop, não Tamashi Webshop. Ah, mas qual que é a diferença, Bruno? Cara, a única diferença é que Bandai Collector Shop você vai comprar na loja da Bandai, Tamashi Webshop você vai comprar na loja da Tamashi. Então é bom que isso fique assim, exemplificado, porque às vezes o cara vai fazer a pré-venda do item e ele, né, às vezes vai na loja errada, vai na... O item é do Tamashi Webshop, o cara vai no site da Bandai e, cara, a pré-venda é chegar e comprar. Você fica enrolando muito, acabou. O preço dele é de 9.936 ienes. Esse foi o preço dele na época, uns meses mais ou menos, que ele foi anunciado, né? Hoje o item tá custando quase 20 mil ienes, né? Quase 20 mil ienes. Eu tomei por fora do valor dele em real, né? Que o dólar deu essa oscilada, caiu, então tô bem por fora. Então eu não vou falar o preço dele em real. A data de lançamento dele é em fevereiro de 2019 e a data dele na chegada do Brasil, cara, não houve nenhuma confirmação da Pisa e Toys. Não houve nenhuma, nenhuma mesmo. Não há confirmação da Pisa e Toys, tá? Confundido de Peixe Surplus, ele virá com uma face neutra, a face que todos os que veem, aquela face normal, uma fase dele com um sorriso, né, irônico, uma fase de expressão de ação, né, de ataque, com a boca aberta, uma face de olhos fechados e a face com a rosa na boca, tá? Provavelmente essa rosa na boca você vai poder trocar, igual do Scarlet Gold, né? Colocar a rosa branca, a rosa dele e tal. Certo? De mais extra tem, então, só isso mesmo, pares de mãos. Não saiu mais do Blitz, mas provavelmente será a mesma quantidade dessas do Campos ou até do próprio Scarlet Gold, né? Verá aqueles punhos normais, né? Sem estar com a armadura, os punhos fechados com a armadura, aquela mão meio aberta, as duas mãos, um par, segurando a rosa, né? Acho que são, no nosso discurso, se não me engano, são dois tipos de mãos segurando a rosa, né? Uma mão mais aberta e por aí vai. Até então esse item tá caro no mercado, né? Devido à política da Bandai de limitar uma peça por pessoa, né? Isso faz com que o item careça cada vez mais, né? Deixando o item que fique bastante raro, tá? O item, cara, na minha opinião, tá muito bem feito, tá muito bonito, a armadura dele está linda, eu gostei bastante. Gostaria de ter ele pra fechar o grupo, né? Depois, juntamente com o Xion. Mas, infelizmente, nesse preço, eu sou totalmente contra pagar. Totalmente contra. Achei essa política da Bandai, sei lá, não agradei muito. Se ela fez isso pra vender somente por lá, tudo bem, mas... O item que faz parte do grupo, o item que pra fechar, né? Já faltando só ele, o Xion, já poder fechar o grupo com chave de ouro, né? Com chave surplice. A Bandai faz essa nova política dela aí, né? Pra mim, como eu sempre falei, sobre itens limitados, tem que ser um item especial, um item que seja diferenciado, que seja diferente dos itens da coleção em si, né? Um dia antes pegar uma arena e lançar ele como uma edição especial. Acho errado. O Poseidon, acho que fizeram, tá? Beleza, legal. Então, o Poseidon normal, então, o Poseidon com mais extras, um monte de extras a controlo, com mais faces. Beleza, é um item limitado, mas não igual o Frodite, né? Mas pra ser, por exemplo, com o Serpentário, é um item totalmente diferente da coleção, dá uma diferenciada, dá um item limitado, beleza? Tranquilo. O item OCE, é um item com armadura com uma cor diferente, uma edição de aniversário, o que for. Mais um item que vai, faz parte do grupo, e se ele faltar ali, mesmo você não tendo o Mascara da Morte, ou tendo ele, o que for, você não tendo ele, vai fazer uma certa falta, sim, né? Então, esse é o Frodite de Peixes, tá? O valor dele do lançamento era de R$ 9.936,00. Ele é um item Bandai Collector Shop, limitado, date de lançamento de fevereiro de 2009, e visitões ainda não confirmou, não tem nenhuma confirmação se virar em algum lote nacional, beleza? É um item muito bonito, gostei bastante, as meshas muito bem feitas, mas ele com o elmo, acho o Frodite de Surpes com o elmo, fica muito bonito, então, está aqui bacana. As meshas do item estão muito bonitas, está bem diferente do Frodite Gold, está mais volumosa, está bem mais, o design dela está bem, bem feito, tá? Então, esse é o Frodite de Surpes X, agora vocês vão ficar aí com mais imagens dele aí, imagens das feiras, que passaram aí durante o ano, onde ele foi apresentado, beleza? Foi um item que foi apresentado em 2014, e depois sumiu, e agora está voltando aí, já levantando a boca do balão, É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho aí, para notificar sobre as notificações, e é isso aí. Fui! Fere Máscara da Morte. Eu me encarregarei de destruir essa mísera técnica de Mu. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL